E aí, terceiro ano, tudo bem? Voltamos com nossa física A, né? Bom, hoje seria dia de física B, só que a nossa física B, ela vai ter, né, ela vai se dar uma pausa, novamente, nós vamos até essa questão da relatividade, tá? Nós não vamos trabalhar com a física quântica em si, tá bom? Vamos trabalhar somente com a nossa relatividade, que, na verdade, é um conteúdo que ainda cai em alguns vestibulares, tá bom? E vamos dar ênfase também a esse nosso conteúdo de capacitores, tá? Já que a nossa Faraday vai começar daqui a alguns dias, é importante que a gente trabalhe esse conteúdo, que ele tem muito mais chance de você viver num vestibular tradicional do que física quântica, tá? Bom, essa continuação aqui é da nossa aula sobre capacitores. Professor, o que são capacitores? O que são capacitores? São dispositivos que têm como função acumular carga elétrica. Esses dispositivos, tá? Na medida que eles vão acumulando, eles também liberam essa carga, tá? Eles podem liberar essa carga rapidamente, tá certo? Uma descarga única, ou pode liberar essa carga gradualmente, assim que o aparelho, ele é desligado. A corrente elétrica se retira do aparelho, tá bom? Esses capacitores descarregam o aparelho lentamente, tá? Bom, nós temos vários tipos de capacitores, como eu trabalhei com vocês. Os capacitores, nós temos os capacitores de placas, tá? E os capacitores tradicionais de capacitância, ou melhor, cada capacitor tem a sua capacitância, tá bom? E eles são baseados em duas placas, uma positiva e uma negativa, tá? Onde no meio delas você tem um dielétrico, ou melhor, um isolante, tá bom? Eu tenho essas duas placas aqui. Entre elas eu coloco um isolante, para que essa carga, ela se condense, tá? Nesse isolante, ok? Nessa nossa aula, vamos trabalhar com a associação de capacitores. Parece muito com a associação de resistores. Só que para você trabalhar com resistores e capacitores, são raciocínios inversos, tá? Ou melhor, o que acontece para o resistor, não é a mesma coisa que acontece para o capacitor, tá? Pelo menos na capacitância resultante, não, ok? Olha, se você for trabalhar aqui, se você for observar, nós vamos trabalhar com capacitores em série e em paralelo, tá bom? Então, em série e em paralelo, você pode observar que nós precisamos de um capacitor resultante. O sistema, ele não sabe que ali nós temos vários capacitores. Ele entende essa associação de capacitores como se fosse um só, que é o nosso capacitor resultante, tá? Bom, para você entender melhor, nós podemos colocar esses capacitores em série, tá? Esses capacitores, quando são colocados em série, você pode observar que a carga deles aqui, cada um tem a sua carga, cada um deles tem a sua capacitância, ok? Eles são submetidos a uma DDP, a uma tensão, ok? Então, olha esse exemplo aqui. Eu fiz essa figura para que vocês tivessem uma ideia do que acontece nela. Eu me baseei nessa figura aqui, tá bom? Ou melhor, eu coloquei três capacitores em série, certo? Na mesma linha, onde passa a nossa tensão. Professor, como é que eu encontro essa capacitância resultante, esse capacitor resultante? Simplesmente, você vai colocar na soma dos inversos, tá? 1 sobre CR, que é o capacitor resultante, é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3 e assim por diante. É uma somatória dos inversos. Você pode perceber que isso aqui, lá nos resistores, são resistores em paralelo. Só que nesse caso, que neste caso, isso aqui serve para capacitores em série. É ao contrário, certo? Enquanto o resistor, ele causa uma resistência, tá bom? Aqui, o capacitor, ele acumula, tá? Então, eles são elementos de... como eu posso dizer? São elementos inversos, tá bom? Podemos dizer assim. Bom, professor, eu tenho dois capacitores, cara. Eu posso fazer de dois em dois? Pode, você pode fazer isso aqui, olha. Você multiplica em cima, soma embaixo. Você gera essa divisão, produto pela soma, tá bom? De dois em dois, tá? C1 vezes C2 sobre C1 mais C2, ok? Nesse caso aqui, você pode observar que na capacitância nós temos três itens. Quem são esses itens? A capacitância é a carga do capacitor, é a carga desse capacitor pela tensão que ele é submetido, pela DDP, ok? Essa aqui é a nossa fórmula padrão, que nós trabalhamos na primeira aula. Então, nesse caso aqui, se você vai encontrar um capacitor resultante, O que vai acontecer com a carga e com a DDP? Quando o sistema está em série, as cargas são iguais, tá? Os capacitores têm cargas iguais, tá bom? A carga deles é a mesma, a carga liberada e a carga acumulada é a mesma entre eles, tá certo? E a DDP, ela é repartida, tá bom? É uma somatória. Cada um tem o seu valor de DDP, ok? Professor, então essa DDP, esse capacitor, essa capacitância e essa DDP, elas são o quê, professor? Você pode perceber que para o capacitor aumentar, eu tenho que diminuir a nossa DDP, né? Quanto maior a capacitância, menor a DDP ou vice-versa, tá bom? Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? A capacitância de cada um depende da DDP e vice-versa. Ou melhor, quanto maior o capacitor, menor essa DDP, eles são inversamente proporcionais, tá? Bom, o que vai acontecer aqui agora, para que você possa entender isso aqui? Esses aqui são os nossos capacitores em série, tá? Cargas iguais, tá bom? A carga é a mesma, é como se você imaginasse uma corrente elétrica aqui no lugar dessa carga, né? Lá nos resistores, a corrente, ela era a mesma. Em todos os resistores, aqui não. Aqui essa carga é a mesma para todos eles, tá bom? A DDP depende do valor de cada capacitância, tá? Lógico, a DDP é uma tensão para cada um deles. A DDP resultante, que é a DDP do sistema, ela se divide entre esses capacitores, tá bom? Aqui nós temos os capacitores em paralelo. Então, o caso aqui em paralelo já são mais simples, tá bom? Tanto que aqui, quando você coloca capacitores, esses capacitores aqui, quando você coloca eles em série, a tendência é diminuir a capacitância, tá? Ou melhor, quanto mais capacitores você coloca, menor é a capacitância do circuito, tá bom? Menor vai ser essa capacitância. Por que, professor? Porque esse capacitor aqui em série, ele pensa o contrário do resistor. Lembra-se que o resistor em paralelo, quanto mais resistores em paralelo você coloca, menor fica a resistência resultante. Aqui não, aqui é em série. Se você coloca capacitores em série, quanto mais capacitores você coloca no circuito, menor é a capacitância daquele circuito. Menor vai ser a capacidade que ele tem de acumular essa carga, tá? Por essa DDP, tá bom? Ou melhor, quanto menor ficar essa capacitância, de mais DDP vai precisar. Maior vai ser essa tensão, tá bom? Ó, se aqui eu diminuir a capacitância resultante, eu vou ter que aumentar a DDP resultante, tá bom? Isso acontece em série, tá? Professor, em paralelo, aí é o contrário. Em paralelo, quando você coloca capacitores em paralelo, a intenção é aumentar a capacitância, tá? Daquele capacitor resultante. Ou melhor, a capacitância resultante é uma somatória, tá bom? Você vai somar as capacitâncias, tá? Você pode observar lá que lá em resistores, isso aqui seria o quê? A soma dos inversos. Aqui é em paralelo, tá bom? Aqui em paralelo, você vai somar os capacitores, simplesmente somar, tá bom? Você vai gerar um capacitor resultante bem maior, porque é simplesmente uma soma direta. A carga, ela vai se dividir, tá certo? A carga resultante, ela se divide entre os capacitores, tá? Ela se divide entre esses capacitores. Bom, e a DDP resultante é a mesma. Então, você pode observar aqui, essa questão da DDP resultante aqui ser a mesma e aqui ser uma somatória, isso parece muito com resistores também, é a mesma característica com relação à DDP, tá? Porque a DDP, ela não faz distinção dos elementos do circuito, tá bom? Cada elemento tem a sua natureza, mas a tensão, a tensão, ela não faz distinção. Por isso que ela se comporta da mesma maneira, tanto para resistores, quanto para capacitores, tá certo? Então, essa aqui é a nossa aula de elementos capacitores, tá? Em paralelo e em série, tá bom? Quando você coloca eles em paralelo, em série, você diminui a capacitância, tá? Do circuito. Quando você coloca eles em paralelo, você aumenta essa capacitância, tá bom? O que acontece é o contrário com o resistor, porque os resistores são feitos para causar uma resistência à corrente, tá? O capacitor já tem a função de acumular essa carga. Bom, nas próximas aulas, tá? Nós retornamos, resolvendo alguns exemplos, colocando os capacitores no circuito, tá? Ensinando para vocês o que é uma energia potencial que nós trabalhamos na nossa live. Uma energia potencial que é aquela energia acumulada pelos capacitores, tá bom? Só para você fazer ideia, a energia que é acumulada aqui, ela depende muito de quê, professor? Ela depende muito da carga e da DDP, tá certo? Então, para você fazer ideia, a energia, quem é essa energia potencial? Só para a gente relembrar, né? A energia potencial é a carga multiplicada pela DDP sobre 2. Bom, os capacitores, eles acumulam energia potencial multiplicando a carga pela tensão, dividido por 2, tá certo? Professor, mais, né? Mais, e se eu precisasse da capacitância? Qual é a fórmula que seria com capacitância para calcular essa energia? Bom, seria essa. Então, a energia potencial também, se você observar, a carga é a capacitância multiplicada pela DDP, ok? Então, você pode observar que a nossa energia potencial é a capacitância, tá bom? Multiplicado pela DDP ao quadrado. E também dividido por 2, tá? Então, nós temos essas duas possibilidades para calcular a energia do circuito. Melhor, a energia do circuito não, a energia dos capacitores associados. Ou também de um capacitor qualquer, tá? Então, esses capacitores têm a capacidade de acumular essa energia. Aqui você calcula com a capacitância, aqui você calcula com a carga, tá certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Um forte abraço. Eu aguardo vocês nas nossas próximas lives. Nossa próxima aula, que também será a última, eu vou resolver alguns exercícios, tá bom? Aplicar algumas questões com associação de resistores e energia potencial, tá certo? Para nós encerramos nosso conteúdo e começar a nossa Faraday, ok? Bom, forte abraço e até a próxima aula.